Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Primeiro, bastidores da Águia 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, moçada. É isso aí. Moçada, para os novos no canal, para quem veio até indicado por outros canais aí, nós nos chamávamos BDM 4x4. Mas por motivo de forças inconvenientes, tivemos que mudar o nome e optamos por BDA, bastidores da Águia 4x4. Beleza, moçada? É isso aí. E hoje, moçada, olha o que temos aí, moçada. Uma SW4 2014, fazendo um serviço top, moçada. Moçada, quase que acertou aquela que eu tenho em mente para a gente comprar, moçada. 2014, 15, o ano dessa aí. Automática, diz, certinho. 107 mil quilômetros, entendeu? 107 mil. E o interior dela, moçada, quase que foi o black inside. Não, ela é bege. Mas o painel é preto e o aplique de madeira também é aquele cinza madeirado, moçada. Quando abaixar o veículo, eu vou mostrar para vocês por dentro. Que top, moçada. Que top. Moçada, muito bem. SW4, único dono. Aliás, SW4, segundo dono, certo? Segundo dono. Olha que coisa interessante, moçada. O caminete está inteiro, né? Mas o amortecedor vazou um pouquinho. Olha lá a mancha de óleo vazando, certo? Vazou, moçada. Aí não tem jeito. Tem que trocar. E o mais importante, moçada. A bucha estourou. Olha a bucha estourada aí, ó. A pontinha dela aqui, ó. Essa é a bucha do amortecedor, moçada. Então, temos que... Tem que ser trocado. Ele veio aqui reclamando do barulho no freio, moçada. A sensação que tinha no freio. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante antes, moçada. A quilometragem. Não está aqui na O.S. a quilometragem. Mas esse carro está com 107 mil quilômetros rodados, moçada. 107 mil, certo? Muito bem. Moçada, a sapata é original de fábrica. Olha aí. Está na hora de trocar. Verdade. Está bem fina. Bem fininha. Mas é original, moçada. Netão, não foi trocado nas revisões? Já que é de segundo dono. Moçada, pode ser que sim. Que tenha sido trocado. Mas... A gente olhando em consideração, moçada. Essas marcações de fábrica aqui, ó. No centralizador. Na própria sapata. Essa tinta azul aqui. Certo? Aqui embaixo. Do outro lado também, ó. A tinta azul aqui. E aqui. Eu diria... Mais a tinta azul aqui. Eu diria que essa sapata é original de fábrica. Isso rodou 107 mil quilômetros. Moçada, quando a gente fala que a Toyota é um carro diferenciado, a gente fala com propriedade, moçada. Toyota não faz carro para o primeiro dono. Não faz. Não faz carro pensando no primeiro dono. Eu não sei as outras marcas, moçada. Mas eu digo o seguinte. Toyota faz carro para você deixar para herança. Você pode comprar uma com qualquer veículo da Toyota. Você compra, vai ficar para herança. Se você manter ele em dias. Manutenção básica, como é o caso aqui. Para herança. Esse caso aqui, moçada, ó. Camionete com 100 mil vai fazer freio, amortecedor e óleo do câmbio. Procórdia do câmbio automático. Então, caminhonetona top, moçada. X-Tribo preto. Como eu já falei em outros vídeos, moçada, toda a caminhonete SUV, né? A Sport, o Tiro e Veícle, sempre é um carro voltado para conforto. Então, nós temos as molas aspirais ou L-coidais na traseira. Tá vendo aí? Não é aquele molejo. Então, já é voltado sempre para conforto. E na traseira aqui, moçada, como eu sempre falo para vocês e comento. Todos os carros com essa suspensão, a não ser os que tem o subchassis, geralmente tem uma travessa. Esse braço transversal aqui, ó. Esse estabilizador transversal aqui, ó. Tá vendo? Sempre tem ele. Porque sem ele, o eixo ficaria fazendo assim, ó. Sempre tem. Aqui a SW4 não é diferente, ó. Tem esse braço inferior, certo? Onde a mola está apoiada. E um tirante superior. Sempre a construção traseira desse serviço, dessa suspensão. Vamos chamar de Pro-Link, né? Não sei se é Multilink, vamos chamar assim. Com mola na traseira, mola espiral. Sempre essa configuração. Então, o eixo, a mola, um tirante inferior, um tirante superior e um estabilizador transversal aqui. E um estabilizador. Ah, esse aqui não, é só esse mesmo, Sada. Estabilizador, somente esse mesmo aqui, ó. Só a gente, beleza? No câmbio, moçada. Está aqui o câmbio apresentou um vazamento na junta. Deve ter ressecado essa junta, alguma coisa do tipo. Filhotes do BDA. Não! Dá uma olhada aí, ó. Vazou aqui. Esse aqui é porque a gente acabou de tirar uma amostra do óleo. Vamos mostrar para o cliente. A gente mostrou para ele. Falou, ó, ó, ele precisa trocar. Tirou uma amostra do óleo novo. Do óleo velho. E ele falou, não, vamos fazer o serviço então. Então, moçada. SW4 de segundo dono. Carro em excelente estado de conservação. Ele trocou as pastilhas. E após essa troca de pastilha, ele achou que o freio não ficou bom. Então a gente vai tirar essa partilha da nova partilha, está vendo? A partilha é nova. Olha o freio, o disco vai se movimentar no meio aí, ó. Aí, ó. Esse aí é o disco de freio, certo? Cadê? Deixa eu fazer a força aqui, moçada. Olha lá. Esse é o disco de freio. Aqui é as costas da pastilha. Então a fibra da pastilha é esse aí no meio aqui, ó. É a fibra. Então. Então, está boa a pastilha. Está boa de fibra. E o disco também está bom a parede dele, ó. Vamos só dar um talento nessa pastilha aí, moçada. Então é isso aí, moçada. Um SW4. Um serviço. Revisão básica. Mas o que me chamou a atenção, sem dúvida alguma, foi essa sapata, que tem todas as características de ser original de fábrica. Está ainda aí com 107 mil quilômetros rodados, moçada. Impressionante, não é, não? Então, moçada, eu sempre digo isso, moçada. A Toyota faz carros duradouros mesmo. Durabilidade é sobrenome da Toyota. O SW4. O SW4. Fantástico. Fantástico. E o interior dela tem aquele cinza madeirado, moçada, que é muito bonito, muito show de bola. Top. Top. Então é isso aí. Vamos agora continuar o serviço. Combinado, moçada? Bicada nesse like. Se inscreve no canal e ative. Se inscreve no canal com sininho, hein? Quando você se inscrever no canal, vai ter a opção das notificações. você assinala todas, combinado? Vídeo show, nota 10. Revisão de SW4, moçada. Tamo junto. Filhotes do BBA. Gostaram dessa? Não. Olha, moçada, desmontamos o espelho da SW4. Impressionante esse veículo, moçada. Olha as tintas aqui do controle de montagem lá da fábrica. Tudo pintadinho ainda, moçada. Agora você já conhece o nosso protocolo, né, moçada? Tá aqui o material de limpeza já. Já vamos fazer aquele daquele talento aqui na parte traseira, moçada. Olha aí. Os dois lados, moçada. Daquela lavada pra ficar nota 10 aí. Já com o nosso protocolo, né, de troca de sapato. Pois bem. iremos aplicá-lo aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Beleza? 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 Legenda Adriana Zanotto Nota 10 Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí BDA 4x4 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí E aí E aí